A primeira lição que eu tive na vida foi assim que eu nasci. Naturalmente, depois que você nasce, alguém precisa te levar para morar em algum lugar. E meus pais, por não terem outra opção, por não terem recurso, eles me levaram para morar justamente dentro de um barraco numa favela lá em Guarulhos, São Paulo, na Zona Leste. Que lição foi essa? A lição de que ninguém tem o poder de decidir onde vai nascer e em qual família você vai morar ou conviver. É uma loteria. Você tanto pode nascer filho do Silvio Santos, como pode nascer filho de um bandido. Você nasce. Você pode nascer branco, como pode nascer negro, chinês, japonês. Você nasce. Você é jogado. Você é posto. E nascer na favela não é tão ruim, mas também não é tão bom. Teria lugares melhores para se nascer. Eu me lembro que do lado esquerdo da minha casa morava um traficante. Do lado direito morava um assassino. O apelido dele era Sete Dedos. Um dia eu fui para a escola e vi que três dedos na mão dele realmente tinha sido arrancado. E quando eu ia dormir à noite eu sonhava que ele vinha e me fuzilava. Eu acordava me debatendo pensando que eu estava tomando tiro. Então imagina, do lado esquerdo o cara que faz o tráfico. Do lado direito o cara que mata. Você está correndo sérios riscos ou de virar um dependente ou de morrer cedo. E aquilo era horrível. Mas a grande sorte que eu tive na vida é que pela minha história passou, entrou e ainda não saiu. E vai demorar muito para sair. Uma negra que é a preta mais linda da minha vida. E a rainha da minha história que é a minha mãe. O nome dela é Maria Gorey de Brito Lira. Eu devia estender um tapete em todo lugar que ela pisasse. Porque ela conseguiu colocar algo dentro de mim que mudou a minha história. E que me fez ver a vida diferente. Ela me disse, olha filho, está vendo esse barraco, essa miséria, esse corvo, essa pobreza? Lá na frente vão tentar te julgar por conta desse espaço onde você nasceu. Aí ela falou que matou. Mas ela disse, não importa de onde você vem. O que realmente importa é para onde você vai. Então isso abriu horizontes. Você acordar num espaço de pobreza, mas saber que aquele lugar, por mais pobre e miserável que fosse, não tinha o poder de decidir se eu seria rico ou pobre, traficante ou estudante, foi o gol. Mas a certeza de que o lugar de onde eu vinha não podia determinar para onde eu ia, isso foi o diferencial. Mas foi um diferencial, mas a balança pesou ainda mais para o lado negativo. Porque meu pai, ele ainda sem profissão, acabou sugado pelo sistema. E pela primeira vez experimentou um cigarro de maconha, depois abriu as portas para a cocaína. E o crack se tornou dependente. Independente, voraz, contumaz. E a gente começou a perder tudo. A nossa família foi se esfacelando. E todas as chances, as possibilidades sendo perdidas. E eu me lembro que no momento mais difícil da minha família, minha mãe não abandonou meu pai. O pessoal falava, deixa o março, Gurete. Ela falava, não. E eu me lembro que ela me dizia, nós vamos salvar teu pai. E você vai entrar na faculdade e vai ser alguém de valor. E eu me lembro que um dia minha mãe me colocou nas costas. Nós fomos buscar meu pai dentro de um barraco, que há mais dois meses ele usava droga. Quando eu cheguei lá, que ela foi a cena mais forte que eu carrego. Meu pai parecia uma caveira. Ele estava sentado na cadeira, todo chupado. E ele ficava fazendo assim com a mão, fazendo assim com a mão e olhando para os lados. Eu dizia, o que foi, pai? Ele dizia, filho, aqui tem bicho, aqui tem bicho, aqui está lotado de bicho. Eu falava, pai, não tem bicho, não tem nada. Ele falava, não, tem muito bicho. Eu falava, pai, se fosse o bicho, foi eu, porque eu não vejo outro bicho. E aquilo me chocou. Mas naquele momento eu tomei uma decisão. Por isso que aquilo que te choca também te transforma, né? E aquilo me fez tomar uma decisão. A decisão é que eu ia superar a pobreza. Que eu ia superar a miséria. E que eu nunca permitiria que nenhum tipo de droga entrasse na minha vida. Porque o que a droga faz é uma coisa muito prejudicial. Ela rouba do jovem o que ele tem de mais importante e a única coisa que ele tem. Que é o direito de tomar suas escolhas. Ele se torna escravo, então ele não tem escolha. Quando o jovem rouba um DVD dentro de casa e leva na boca para trocar por cocaína, ele não quer. Ninguém quer ser traficante, ninguém quer ser banheiro. Quer ser engenheiro, quer ser jornalista, quer ser qualquer outra coisa. Mas não quer ser dependente. Mas a droga roubou. Ele só tem um caminho, que é o caminho que ele é lançado. Que é empurrado daquele vício quanto mais. Então quando eu protegi a minha escolha, ficou a decisão e a possibilidade de ser alguém maior. Porque eu escolhi ser maior. Então o gol que eu marquei foi que embora eu morasse dentro da favela, eu nunca permiti que a favela, com seus pontos negativos, morasse dentro de mim. Então eu estava nela, mas ela não estava em mim. Eu estava nela, mas ela não vivia dentro de mim. E o que vivia, o que me habitava, sempre foi o sonho grande, a criatividade, a ousadia, a garra, a determinação e a vontade de ser maior. Então, não é onde a pessoa mora, é o que mora dentro dela. Eu vou repetir que isso aqui vale ouro, hein? Não é onde ela mora, é o que mora dentro dela. O cara pode morar num puxadinho, ok? Ele pode morar no aluguel, ele pode morar numa família que vive em tempéries, guerras. Mas se dentro dele morar algo grande, ele muda o histórico dele. Então se dentro do jovem morar aquela coisa da ousadia, da garra, do entusiasmo, que a palavra entusiasmo significa no original do grego, não é religião, é o original do grego. Significa Deus dentro de si, empurrando o sujeito pra algo maior, mobilizando ele com uma força motriz muito maior. Isso é um entusiasmo. Ele consegue romper com a própria história e fazer algo grande. Então eu tava nela, ela não tava em mim e eu consegui ir para dentro de uma faculdade. Pra estudar jornalismo aos 17 anos, com recursos muito parcos, trabalhando pra estudar. Aliás, trabalhando pra estudar e eu consegui entrar. No primeiro dia de aula, olha o que ocorreu. Meu professor no curso pediu pra que todos os alunos escrevessem um texto. Eu fui o primeiro a concluir o texto, botei na mesa dele. Ele começou a ler, 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 ler. No meio do texto ele parou, olhou pra mim e disse, Edu, você tem certeza que você quer ser jornalista? E eu disse, sim, meu sonho grande. Ele falou, ó, vou te dar um conselho. Desiste desse sonho, porque você escreve ruim demais. Seu texto é uma vergonha, tu vai ser um vexame pra classe de jornalistas no país. Eu que fui orientado na favela, fiquei morrendo de vontade de dar um soco na orelha do professor. E acabar com o vexame. Mas eu preferi manter a pose. E peguei a mochila, saí chorando da classe, peguei a mochila, embarquei no trem na estação de estudantes. E fui até Poá. Eu estudei numa faculdade muito pequena em São Paulo, chamada Universidade Mogi das Cruz. E fui até Poá chorando, me perguntando por que eu tinha entrado na faculdade. Quando eu cheguei em casa, minha mãe olhou pra mim e falou, Filho, o que você tem? Eu falei, mãe, não tem? É incrível como mãe olha pra um filho e sem que você diga uma única palavra, ela consegue detectar que você tá mal, né? É mágico isso. E o que você tem? Mãe, não me conta, o que você tem, filho? Eu falei, ó, mãe, eu vou dizer a real. O professor me humilhou, acabou comigo, disse que eu não tenho chance nenhuma de ser jornalista, disse que pra mim não dá. Minha mãe olhou pra mim, tipo uma mãe ursa, né? Protegendo seu filho e falou, ó, seu professor é um burro, é um jumento, é um idiota e também é um otário. Eu falei, não mãe, professor é um doutor, é mestrado. Ela falou, doutor é uma ova, doutor aqui sou eu, mentira, uma diarista. Foi eu que te gerei, rapaz. Eu sei pra onde tu vai, tu vai ser grande. Eu falei, mãe, não rola essa história de grandeza, não rola. E ela falou, rola, aí entra aquele lugar onde toda mãe é uma grande mentirosa. Elas dizem pra nós não mentir, mas são as primeiras que mentem. Porque minha mãe olhou pra mim e falou, filho, me convencendo, hein, pra eu voltar. Filho, olha pra você, que menino alto, bonito, inteligente. Ainda bem que a gente tem mãe e elas mesmas passam a mão na cagada que elas fizeram, certo? E a gente acaba acreditando, né? Sua mãe já disse que você é bonita, Pedro? E você acreditou? Acreditou, né? Um pouquinho, né? E a sua também disse, João? Tá aí? Quem é sua mãe? Ah, como é o nome dela? Maria, então vamos dar uma salva de pão pra dona Maria, representando nossas mães, né? E ele é bonito, dona Maria? Lindo, né? E eu acreditei nesse papo da minha mãe, Tiagão, e voltei pra faculdade. Mas fui passar exatamente três anos da minha vida sem conseguir construir um texto histórico de relevância. Até que no último ano da faculdade, eu tive a chance ouro de entrevistar uma repórter da revista Época, chamada Eliane Brum. Aquele encontro iria mudar a minha vida, porque eu tava frente a frente com uma das repórteres de maior prestígio no mundo, que é a detentura de mais de 40 prêmios nacionais, internacionais de jornalismo. E ela entregou duas horas do tempo dela pra me validar. E no fim do papo, ela disse assim, Edu, você escolheu a melhor profissão do mundo, e com jornalismo você pode até mudar o mundo, eu acredito em você. Eu disse, tu acredita? Sim, acredito em você. Aí eu lembrei do professor. E eu falei, bom, se essa mulher, que é a... Não põe isso no vídeo não, que é a pica das galáxias, tá acreditando em mim? O professor quebrou a cara, entendeu não? E eu saí de lá, acreditando, tomado por aquela ideia. E eu tava, por isso que tem muitas formas de mudar o mundo, uma delas é validando o jovem, acreditando nele, certo? E eu saí de lá, agora eu vou. E eu tava no último ano, tinha que fazer meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC. E eu falei, pô, aí eu fiz as contas. Eu reparei, falei, pô, bom, tô no fundo do poço. Descer mais, não dá, é impossível. A tendência é que eu suba. Mas se é pra subir, vamos subir bonito e vamos pro último andar. Vamos fazer melhor. Então eu decidi fazer um livro-reportagem e discutir o Brasil em âmbito político, cultural e religioso. E a minha ideia era entrevistar as maiores lideranças do país. E quando eu apresentei a ideia pros professores, eles perguntaram, tá bom, mas quem que você vai entrevistar? Aí eu disse, ex-presidente de república, senador. Os caras falaram, vai dar errado. Vai entrevistar o líder comunitário, vai entrevistar o vereador da sua cidade, que é melhor. Eu falei, não, não vou. Eu falei, meu, você vai quebrar a cara. Aí eu fiquei puto e disse, nunca desacredita de um jovem, porque você não sabe o que esse jovem vai ser amanhã. E saí de lá. Aí eu tinha que viajar o Brasil e tentar falar com gente que naturalmente diz não até pros maiores veículos de imprensa do país. Então como que consegue? Como que dá essa volta? E eu consegui. Em nove meses de trabalho duro, eu entrevistei pessoalmente o ex-presidente da república, Fernando Collor de Melo, a ex-senadora presidenciável, eu acho, Marina Silva, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, o arquiteto Oscar Niemeyer, o deputado federal Gabriel Chalita, o representante do Papa no Brasil, Dom Dimas Lara, o presidente da Assembleia de Deus no Brasil, José Uérito Bezerra da Costa, o ator da Globo, Juca de Oliveira, o escritor Gustavo Cerbazio, o escritor Augusto Cury, o cara que escreveu a biografia da Olga e Paulo Coelho, o Fernando Moraes, bom, o MV Bill, uma porrada de gente. O livro entrou pra história como o maior livro, é um dos livros mais impressionantes da faculdade. Aí, eu fui comemorar e fui comer um lanche no McDonald's. Depois disso, eu fui numa favela, chamada Favela do Pantanal, em São Paulo, e percebi o quê? Descobri um preto lá, que é um preto de responsa, que queria comer um lanche no MEC, mas não tinha grana. E ele fez um raciocínio, bom, se eu que tenho grana, não consegui pagar o lanche no MEC, e os caras que estão na favela que têm menos grana ainda? E ele decidiu fundar um projeto, ele criou um negócio chamado MEC Favela. Em São Paulo, quando tu tá com muita fome, a galera diz assim, pô, meu irmão, tô de maior larica aqui. E ele construiu um lanche chamado MEC Larica, e foi um sucesso de venda que estourou na comunidade. E eu fui lá e escrevi essa história, narrei com dados, com cores, com cheiro, com emoções, e escrevi essa reportagem no Instituto Itaú Cultural de Reportagens. Concorri com alunos de tudo quanto é faculdade, faculdade grande da PUC, da USP, da MAC e o caramba 4. E acabei no meio de tanta gente sendo vencedor e fui eleito repórter revelação pelo Instituto Itaú Cultural. Aí uma porrada de porta se abriu na vida. E eu fui entrando, fui entrando, fui entrando, e eliminando todo o rastro de miséria social que vai ficando pelo caminho. Foi justamente nesse momento de crescer, de avançar, que desagou uma certeza dentro de mim. E qual que é a certeza? De que, independente de posição geográfica, independente de cor da pele, independentemente de histórico familiar, todo mundo pode ser tão grande quanto sempre sonhou na vida. Mas aí eu fiz um raciocínio e comecei a perceber que 90% dos meninos que cresceram comigo na periferia ou tinham ido parar na cadeia, ou tinham virado traficante, ou foram alvejados e morreram, ou ficaram aleijados. Mas eram caras de um talento incrível, impressionante, possivelmente, não era pra eu estar aqui, era pra outro de lá estar aqui, mas eu fui o sobrevivente, eu fui o que não entrei. Então, por isso que eu cheguei, mas gente de ouro, que brilhava, mas não conseguiram por quê? Porque não sabiam dessa verdade, que todo mundo pode ser tão grande quanto quiser. Depois eu fiz um raciocínio que a maior parte dos meus amigos da universidade não estavam lá pra aprender, pra crescer, pra pensar fora da caixa, pra enxergar o mundo, pra discutir, pra parlamentar, pra ser propositivo na sociedade. Estavam lá pra conseguir o diploma e se aceito, pra não dizer, o que que tu tem, não tem diploma, sabe? Pra aquela coisa de ser, de ser aceito em alguma tribo, em algum lugar. E aquilo me revoltava, e eu dizia, então essa gente também tá na faculdade, mas não sabe o que pode ser tão grande quanto quiser. E eu comecei a fazer uma leitura de sociedade, percebi que as pessoas não estavam sonhando, e percebi que as pessoas tinham perdido a esperança, e perdi que as pessoas estavam enxergando meio metro longe do nariz. Foi justamente nesse momento que eu decidi criar um projeto e contar pra o maior número possível de pessoas que seguramente todo mundo pode ser aquilo que quiser. Aí foi nesse momento que eu decidi escrever o meu livro chamado Jovens Falcões, que conta a história de 14 jovens brasileiros que do nada chegaram a tudo. Eu não queria teorizar, eu queria colocar na prática. Então, se eu falasse o que eu pensasse era a teoria. Se eu isse a campo e descobrisse a história era a prática. Então, eu decidi viajar o Brasil e descobrir histórias de jovens extraordinários, impressionantes, que na nossa pátria estão empurrando a humanidade pra frente. Eu ainda tava muito sem grana, mas eu tinha que ser empreendedor porque eu não tinha nenhum grupo de comunicação por trás pra me investir, investir na minha ideia. Então, eu vendi o que eu tinha que não era lá grande escolha, mas eram meus All Star, calçadinhos, notebook, celular. Tomei grana emprestada, montei um comitê de juventude dentro da comunidade, um foi trabalhar de segurança, o outro foi vender o corpo, não, vendeu o corpo não, o outro foi fazer não sei o quê e a gente conseguiu levantar essa bagatela de grana e eu saí viajando estado por estado brasileiro e descobrindo histórias de jovens que do nada chegaram a tudo. E eu vou contar a história de pelo menos três ou quatro jovens que estão aqui. Ah, deixa. Não tem problema. Não, não tem problema. A primeira história que eu vou contar de um jovem chamado João Felipe que quando tinha treze anos de idade ele disparou o primeiro e-mail da vida dele dizendo assim o meu nome é João Felipe e eu quero mudar o mundo e tô convidando vocês pra fazer isso junto comigo. E depois parou esse e-mail pra cem ONGs e empresas nacionais e internacionais e quando recebeu a resposta de uma dezena de ONGs dizendo assim João você até que tem grandes ideias mas é muito novo pra mudar o mundo. Se você quiser ajudar pega uma grana com teu pai com tua mãe e deposita na nossa conta bancária e você terá dado uma grande contribuição pra mudança do mundo. Na entrevista ele disse que tentaram extorquir ele e deram um tapa na cara dele pra esfacilar cada sonho que ele tinha. mas o João desenvolveu uma coisa que todo jovem que tem isso ele vence porque ele persistiu e não ligou quando chamaram ele de louco até porque se um dia alguém te chamar de louco isso significa que você tá no caminho certo. E por ter perseverado muito, 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 muito hoje ele tem 25 anos de idade trabalha pra organização das Nações Unidas na ONU trabalha pra Unicef já mudou a vida de milhares de jovens pelo mundo e tem dezenas de projetos instalados ao redor do planeta ele realmente tá mudando o mundo pra melhor vocês vão bater palma A segunda história de uma menina que nasceu numa cidadezinha muito pequena chamada Jacarezinho ao norte do Paraná pra ela chegar até a escola ela tinha que atravessar toda a roça e chegava na escola cheia de poeira no rosto os alunos os alunos davam muito risada na cara dela se tivesse chovendo ela chegava lotada de barro no pé e ela começou a sofrer de bule, bule, bule bule, bule ou seja ela foi muito bulinada e quando completou 24 anos de idade no estado de revolta ela chegou na mãe dela e disse mãe eu quero ser prefeita dessa cidade a mãe falou filha tu tá maluca a gente vende fruta na feira ninguém tem grana pra nada todo mundo ferrado e a filha falou mãe mas eu quero tentar e a mãe falou então faz o seguinte candidata a vereadora depois tu vem a prefeita faz um bom mandato e vem prefeita ela falou não, vereadora eu não quero eu quero ser prefeita da cidade a mãe falou filha tu tem certeza tenho e a mãe tirou o pé das asas da filha e falou então voa e ela saiu batendo de porta em porta porta em porta dizendo o meu nome é Tina Tonetti agora imagina se a gente se você acha que já tá ruim pra você pensa se o seu nome fosse Tina Tonetti e ela dizia o meu nome é Tina Tonetti eu tenho 24 anos e eu quero uma chance pra mudar a história dessa cidade meu nome é Tina Tonetti tenho 24 anos quero uma chance pra mudar e o resultado é que pela primeira vez na história de Jacarezinho ao norte do Paraná uma mulher petista pobre jovem loira corintiana comunista feirante e cantora foi eleita com 55% dos votos válidos e acabou de realizar uma informação da história daquela cidade ou seja todo jovem pode a terceira história inspiradora que tá no livro é de uma outra uma outra menina eu tô contando bastante a história a história de mulheres porque eu acho que teve duas grandes evoluções no mundo uma da tecnologia que mudou a forma como a gente se relaciona e a outra das mulheres que era tida colocada como lá embaixo como quase que escrava e alçou e tá fazendo a diferença e mulher tem um monte de qualidade mais do que acima do homem o homem fica doente quebrou a unha aí ele já fica com febre também gripe ele vai empacotando tudo e ele fica debaixo da cama nem debaixo da coberta é da cama não faz nada fica o feriado a quinta-feira emenda sexta o sábado e domingo pra ele trabalhar na segunda a mulher tem que dar um chute na bunda dele e colocar ele pra trabalhar a mulher fica doente na quinta você só vai perceber no domingo é porque ela nem fala pra ninguém e outra ela fica doente com febre e ela cuida dos filhos ela cuida da casa ela faz comida ela faz compra ela faz tudo sem reclamar sabe por quê? porque a mulher tem uma capacidade realmente muito maior do que os homens e se a última revolução foi das mulheres os homens que se atentem e façam sua próxima revolução pra gente não ficar pra trás entendeu? as mulheres não vão bater palmas? dei mó moral pra vocês aqui meu e o nome dela é Alessandra França ela nasceu no Rio Grande do Sul com os pais que eram agricultores num período de chuva eles perderam quase tudo tudo que tinham com o restinho que sobrou eles vieram pra São Paulo compraram um terreno e ergueram um barraco quando a água vinha levava tudo que tinham a mãe virou costureira e o pai caminhoneiro e ela começou a trabalhar numa ONG e foi crescendo 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 e acredite quando completou 22 anos de idade ela fundou o próprio banco a banqueira mais jovem da história do país mas não é aquele banco com a visão só capitalista não é um banco com a visão de socializar porque ela visita a comunidade chega no jovem e fala mano o que você quer ser da vida? o cara fala aaaah tô sem sonho não você precisa ser alguma coisa o que você quer ser? então eu fiz um cursinho de cabeleireiro e só isso ela diz então se tu fez o curso tu tem que montar um salão de beleza no centro da cidade gerar emprego gerar renda e crescimento pro país aí o jovem fala não mas não dá meu pai é um alcoólatra nós vivemos com o resto do Bolsa Família ninguém tem nada ninguém tem grana pra fazer nada em casa e ela diz pro cara não importa quem é o teu pai nem a tua mãe o meu banco acredita em você acredita que tu pode acredita que você é capaz e eu vou investir no teu projeto e ela investe na ideia do cara pra essa consultoria e com isso ela tem gerado centenas e centenas e centenas de jovens empreendedores pelo país que em contrapartida tem gerado milhares e milhares de postos de trabalho no primeiro milhares que eu falei era pra você ter batido palma aí e a última história que tá nesse livro aliás a última não tem 14 eu conto 4 é de uma menina muito querida que é uma amiga minha que nasceu no bairro da Climação em São Paulo e sonhou em estudar no Instituto de Tecnologia de Massachusetts mas os pais eram servidores públicos e não tinham grana pra custear o ensino dela mesmo assim ela prestou vestibular aplicou passou pegou uma grana com o pai com a mãe trabalhou um tempo no colégio etapa foi pra Califórnia no primeiro dia que chegou lá encontrou emprego começou a trabalhar trabalhar e lá contaram pra ela uma coisa que é incrível mas é simples mas incrível disse a Abel tu pode ser muito maior do que te contar no Brasil posso muito maior porque o sonho é elástico certo isso que é o gostoso do sonho tu pode fazer ficar maior o sonho começa pequeno e tu vai puxando e a coisa fica grande e ela falou já que eu posso eu vou e o gol que a Abel fez marcou é que não tem porque eventualmente a maioria das pessoas demorariam pra conseguir um diploma na faculdade quatro anos um diploma quatro anos um diploma em quatro anos ela conseguiu um dois três quatro cinco e se formou em matemática economia administração ciências eletrônicas ciências da computação foi trabalhar na Google depois foi pra Microsoft participou de um churrasco na casa do Bill Gates saiu de lá foi trabalhar na Oiala com 23 anos de idade colinou três grupos com mais de 20 engenheiros saiu de lá fundou a própria empresa Aleman com um grupo de engenheiros captou mais de 15 milhões de dólares saiu de lá escreveu um livro chamado A Menina do Vale botou na web em pouco mais de 30 dias teve mais de um milhão de downloads botou o livro na versão impressa que ficou por três semanas na lista dos mais vendidos da época e da Veja a história dela foi parar no YouTube e teve mais de um dois milhões de acessos todo jovem pode bom todas essas histórias estão contidas aqui nesse meu livro Jovens Falcões que foi publicado com o prefácio do Marcelo Tais que é um amigo muito querido e contra a capa do Nizam que é um publicitário dos mais incríveis do Brasil eu quero antes de abrir pra pergunta utilizar meu tempo que é um tempo ouro pra tentar ensinar com muita humildade eu gostaria mais de aprender do que tentar ensinar mas se vocês me convidarem vocês me dão licença poética pra tentar ensinar alguma coisa mas tentar ensinar três ou quatro lições aqui pra vocês a primeira delas é uma coisa muito preciosa que não foi um proligo um como que diz pro não vou dizer essa palavra enfim não foi nenhum cagão que me ensinou mas foi minha mãe de que não importa de onde você vem o que importa é pra onde você vai isso é de uma riqueza de uma profundidade de uma transformação isso é igual não importa de onde você vem e eu queria trazer isso aqui pra você eu tô falando pra você não pra as cadeiras isso é o gostoso pra você não importa de onde você vem o que importa é pra onde você vai agora veja o gostoso é que é possível ir pra um lugar maior por mais que o Brasil seja desigual por mais que é difícil dá dá pra virar o jogo da própria história dá pra fazer maior se não desse eu não estaria aqui porque eu vou do lugar de onde eu saí pra cá era impossível por que impossível? porque pro pobre é muito mais difícil pra quem não nasceu rico com 10 dígitos na conta é muito difícil então o rico vencer é obrigatoriedade o cara dar certo agora quando o pobre vence ele não é um vencedor ele é um herói porque pra ele foi muito mais difícil claro veja vamos fazer o filho do rico extremamente rico quando tá no ensino médio ele já tem uma conta bancária com 500 mil 300 meio milhão de dólares aí ele termina o ensino médio ele vai mochilar na Europa vai conhecer a Torre Eiffel fica numa universidade americana vai estudar com professor prêmio Nobel volta de lá pra cá com um diploma com um sobrenome que já abre portas e o cara consegue e o pobre? quando ele tá no ensino médio se tiver a conta bancária tá no vermelho se tiver quando ele termina então quer dizer não é fácil mas e aí como que esse menino vence como que você como que nós podemos porque todo mundo que tá aqui tá aqui porque quer fazer algo maior pro Brasil como que a gente consegue fazer algo de extraordinário eu fui dar palestra esse tempo atrás na casa do dos donos da da TV Bandeirantes que essa gente agora gosta muito de me ouvir eu disse uma coisa mas já que eu vou eu vou pra show pra dar um choque de realidade porque pra fazer café com leite traz enfim ouve ouve a rádio e eu eu disse pra eles uma coisa vocês tem uma coisa mais do que as pessoas da periferia e de uma classe menor e eles disseram o que é e eu disse grana eles tem muita grana mas a galera de baixo não é tem uma coisa a mais do que vocês e o que vem segundo de vocês tá muito longe ainda de nós e eles disseram o que é e um dia eu fui falar isso numa escola pública lá em São Paulo numa favela e um pretinho muito incrível moleque levantou a mão e falou eu sei o que é Edu eu disse o que e ele disse é dívida eu disse também mas não é o caso agora não me ferra meu e na verdade o que eu queria dizer que nós temos muito mais do que eles e que é dívida também mas é alguma coisa uma coisa muito importante que pode nos alçar é uma palavra chamada criatividade isso nós temos muito aí os caras assustavam mas por que? aí quiseram parlamentar comigo me fala me convence eu falei convenço possivelmente vocês receberam quase um milhão de herança um milhão eu tô jogando um pouco pra ser bonzinho do pai e da mãe de vocês então quando você recebe um milhão e chega a um bilhão a conta fecha um milhão fez um bilhão entenderam ou não? sim ou não? um milhão faz um bilhão é igual pegar o cara botar na ladeira e dizer vai dá pra ir fica agora quem é o criativo da história? é o meu pai? a minha mãe? é o pai daquela gente que ganhando um, dois, três no máximo quatro salários mínimos trabalhando quatro meses do ano pra pagar de imposto conseguiu criar um, dois, três quatro filhos quem é o criativo? na minha opinião é meu pai que não tinha chance que não tinha possibilidade que não tinha meios que não tinha vínculos que não tinha conexão que não tinha sobrenome e conseguiu fazer maior fazer maior como? conseguiu dar a casa se olha no pé dessa gente desses meninos tem o All Star tem o Nike tem a roupa tem o dinheiro da condução tem o dinheiro da comida e isso veio da onde? veio do pai e da mãe veio de uma história lá em São Paulo é muito comum pra bater a laje de casa e isso é criatividade olha o que é criativo o cara chega na mulher e fala tome aqui nega velha compre lá meio quilo de orelha de porco finge que é uma feijoada que eu vou chamar os compadres pra bater a laje se for de São Paulo bota Zeca Pagodin se for do Nordeste coloca o forró e a feijoada vai comendo e ele jogando a laje a lata cheia de cimento e cimento pra cima e a laje vai batendo entra pra dentro de casa sem nada mas aí bota o cimento e aí bota o azulejo e aí vai e reboca aí vai melhorando de vida coloca pra dentro de casa a TV mas não é só uma TV a TV de plasma coloca carro coloca o computador conectado na internet pro menino fazer o que que é isso? isso é criatividade gente que começou do nada começou sem ter nada você quer ver o que é vencer é perguntar a história dos nossos pais pai como que você e a mãe começou pra chegar aqui qual que é a história do voo de vocês você vai ver que é uma história permeada pela criatividade permeada por encontrar caminhos onde só existia o vácuo o nada então o que que a gente a gente chega aqui hoje nesse encontro com o que? com um milhão na conta bancária? não com puta sobrenome que abre portas no mundo? não a gente chega com o que aqui? com uma herança que nós ganhamos dos nossos pais nossos pais e o que é essa herança? é a criatividade é isso que muda a história é isso que muda a vida aí a criatividade deles podia ser pro outro lado talvez a sua seja pra tecnologia seja pra... sei lá mas é a sua criatividade que você recebeu deles então hoje eu vim aqui mais pra perguntar do que pra falar então a pergunta é você tem e tem pra cacete eu não tenho dúvida que você tem então a pergunta é o que que você vai fazer com a sua criatividade? o que que você vai fazer porque tem um lado que tá enterrando a criatividade e não é lado só de quem tá no morro quem tá usando droga não é lado de universitário também porque eu fui lá no Mato Grosso e o cara da polícia o capitão falou Edu o lugar onde eu tenho mais chamadas policiais é na universidade e eu não entendi eu falei ele falou não é lá porque lá que a coisa lá tá o problema então tem um grupo de jovem então a pergunta é o que que você vai fazer com a sua criatividade? vai enterrar ou vai utilizar? vai guardar na gaveta ou vai fazer acontecer? vai fingir que não tem porque tem gente que finge que é o cara que se esconde né não, não vou fazer não me chama deixa eu aqui vou fazer a média eu tô na média a palavra média no original do grego é medíocre aí eu tô na média então ele não sabe mas ele tá medíocre eu tô na média tá bonito tá bonito uma ova então a pergunta é o que que nós vamos fazer com a nossa criatividade? o Brasil ainda mais nesse cenário que nós estamos com possível recessão pra 2014 o ano da copa então o que que esse Brasil precisa? precisa de jovem que tenha coragem de pegar a sua criatividade e implantar e utilizar e fazer real e fazer maior agora a gente tem um outro lado de jovens que tão sendo diariamente consumido pela droga consumido pela descrença consumido pela pela pobreza consumido pela miséria enganados e alienados pelo sistema enganados por uma música que uma parte dela tem chocado muito jovens que é o funk que ensina e bota na cabeça da menina que ela é a ferradona se ela ir pra balada e ficar com 5, 6, 7 cara numa noite quando é 5 horas da manhã ela tá grávida não sabe quem é o pai então veio o problema antigamente a gente tava discutindo a juventude dos anos 70 Gilberto Gil Caetano Veloso tão jobinho agora tamo discutindo essas músicas que não agregam então que jovem que nós vamos ser o jovem que vai ser enganado que vai ser levado e que vai ser o jovem que sempre vai tá naquela pior ou não é vamos ser o jovem que realmente não tem um puta sobrenome não tem um milhão na conta bancária não tem conexões globais mas tem uma criatividade que é capaz de fazer pessoas que saíram do pó alçar um voo e chegar a tudo você tem se você utilizar você consegue marcar o gol mais incrível da história da sua vida a segunda coisa que eu queria dizer e a segunda lição isso é muito importante é que todas todas as vezes que você for ou que você tiver uma ideia isso é desde a Dilma que tá no topo do poder no Brasil ao menino que botou o pé pela primeira vez ou que não botou o pé na faculdade ele faz uma pergunta todas as vezes que tem uma ideia e qual que é essa pergunta a pergunta é essa aqui aliás ele não faz uma pergunta existe uma guerra interior dentro do cara qual que é a guerra é do lado esquerdo é o anjinho dizendo vai tenta pode ir que dá certo e do lado direito é um diabinho dizendo tenta não pô de onde tu vem olha quem tu é entende então fica uma puta de uma guerra tenta não tenta tenta não tenta todo mundo aqui já passou por isso seja o que for pedir a mim namoro aí o anjinho disse vai lá vai dizer sim aí o diabinho vai não mora a tona meu irmão vai dizer não pra você você é caído fica essa guerra aí você vai vou vai não não vou mesmo não vou aí o anjinho vai então fica a guerra eu não vou não sei o que eu faço então fica uma guerra do caramba tenta não tenta tenta não tenta 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 mas tenta entre tentar escute entre tentar e não tentar é sempre melhor tentar mas e se der errado tenta de novo 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 ninguém vai fracassar em todas as tentativas da vida Uma hora dá certo Mas qual que é a diferença pro jovem Que conseguiu marcar o gol Da vida dele Pro jovem que não marcou o gol Ambos tentaram, concorda? Só que o cara que conseguiu Marcar o gol Aliás, o cara que não conseguiu Marcar o gol, ele tentou uma vez Chutou pra fora E nunca mais tentou, ele se assustou Com a vaia da torcida E se frustrou Voltou pro vestiário Com dor de barriga E falou, não volto nunca mais Nunca mais em campo O cara que fez o gol da vida Ele tentou uma vez, chutou pra fora E a torcida vaiou Ele falou, não tô nem aí pra vocês Tentou de novo, depois tentou de novo Depois tentou de novo E foi errando, mas ele disse, eu vou até o fim E cada erro era um convite Isso é importante Cada erro era um convite ao desafio de tentar Quanto mais ele errava Mas ele se sentia desafiado a tentar E de tanto tentar Ele conseguiu marcar o gol da vida dele Possivelmente aquele cara que você olha Com maior admiração E com maior crença Seguramente ele foi um dos caras Que mais errou na vida Mas de tanto tentar Ele conseguiu Só que a gente tá parando Muito rápido A gente tá desistindo muito rápido Esse jovem, essa geração É uma geração que pensa Numa velocidade incrível Mas que para Na mesma velocidade Que decidi Pensar e imaginar Então O que vai fazer a diferença? Não é o jovem mais criativo Que tem as maiores notas do mundo Mas é o jovem Que depois que sair da faculdade Está disposto A tentar Quantas vezes Preciso for Porque aqui é um ensaio Lá fora é a vida real Aqui é um ensaio Lá fora o bicho pega Lá fora o leão Então lá fora Vem o que? Vem mais do que Essa coisa científica Vem essa coisa Do leão Vem essa coisa Do herói Vem essa coisa Da garra Vem essa coisa De você dizer Vão lutar? Vão lutar? Então eu vou pra luta Então eu vou até o fim E lá fora Por incrível que pareça Isso quem me ensinou Foi o Amit Que tá no meu livro também Ele formou em Harvard E acabou de inaugurar Um hospital na Índia Que vai tocar a vida De milhares de pessoas Que estavam marginalizadas Com recursos próprios Ainda menino E ele me disse Edu Ele faz parte De um fundo de investimento De um bilhão de dólares E ele me disse Edu 99% das coisas Que eu fiz Deu errada E eu falei Mas e o hospital? E o fundo de um bilhão? E as conexões globais? Ele falou Isso é um por cento Que deu certo O demais Deu tudo errado Eu falei Puta merda Então se um por cento Foi isso meu Vale a pena tentar né Ele falou Vale muito Imagina o que é um por cento Da economia brasileira Imagina o que é um por cento Das oportunidades Que estão passando Todo dia na frente Das pessoas Então Talvez você Quando sair daqui 99% Vai dar errado Das coisas Mas Luta Pelaquele um por cento Luta Pelaquela possibilidade mínima Porque se aquilo Ali Der certo Aquilo ali Muda o mundo Muda a história Muda a sua vida Muda a família E abre panoramas Incríveis Então Quanto mais você tentar A possibilidade De você marcar O seu gol Aumenta Então se é pra tentar Tenta muito Porque quem mais tenta Mais consegue dar certo Eu A terceira lição Que eu queria passar É A lição De que Você Não Não pode Desistir No primeiro não Ou você não pode Aceitar o não Como resposta Porque A gente Tem esse Outro problema Porque a gente Dorme muito facilmente Com o não Quando o não Deveria ser um tapa Na cara Eu me lembro Quando eu era muito pequeno Eu queria um Que negocinho que lançava Chamado Bichinho virtual Hã? Tamar quem? Tamagotche Aqui chama isso assim? Ainda existe ele? Já foi Você queria um também? Nunca teve? Virou aplicativo? Tem no iPhone? Pro iPhone? É mesmo? Não sabia disso É Verdade E Não sabia Tamagotche O que que significa Esse nome? Japonês, né? Mas não é muito popular, né? É porque ninguém quer mais, né? Um bichinho pra ir lá pro banheiro Pra voltar pra comer É porque agora Quem vai querer ficar Botando bichinho pra ir no banheiro? Não rola mais Tem um milhão de coisa Pra fazer na vida, né? Bom, eu sei que eu queria Esse bicho de qualquer jeito, cara Porque todo mundo da minha escola tinha E eu não tinha Eu era o único Eu era o único ferrado Que não tinha E eu comecei a pedir pra minha mãe Mãe, eu quero, mãe, eu quero Minha mãe, não Não tem grana, não vai rolar Falei, mãe Falei, mãe, fala com o pai Eu quero, pai, ó Não tem grana, vai rolar E eu fiquei perturbando tanto Minha família Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero Eu chorando Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Até que minha mãe falou Marcio, compra E mulher tem uma chave Que ela gira E o cara entrega a grana rápido Eu não sei que minha mãe Ameaçou meu pai E ele deu a grana pra ela Rapidinho Então, assim não Vamos brincar, mano Vamos levar a sério, né E ela me deu a grana E eu comprei Mas o tempo passa Às vezes você perde uma coisa E não persiste Eu lembro que Hoje se me disserem não Dependendo da coisa Eu, tudo bem Mas quando você é menor Você não aceita ou não Você não dorme com não Você vai dormir com sim Porque você vai tentar Até as suas últimas forças Só que a gente cresce E perde isso Mas perde por quê? Por que a gente não é aquela criança Que vai até o fim Por aquilo que a gente quer Por aquilo que a gente ama Por que a gente para tão rápido? No primeiro não E pior Alguém dá não Diz não Você não pergunta nem por quê Não, você não pergunta por quê Porque se alguém tá me dando Primeira coisa Se eu pedir alguma coisa pra você Você fala não Eu vou falar por quê, Pedro Eu vou muito Agora o pessoal convida Mas antigamente tinha que arrumar Um lugar pra eu dar palestra E geralmente era nas escolas públicas E a diretora falava não Eu dizia por quê? Aí ela Eu falei Tá vendo? Você não tem por que me dar não É porque tem prova Eu falava Eu vou no dia que não tem prova É porque tem Aí acabava deixando Mas a gente ganha o não Sem saber por quê De repente a pessoa diga Porque você não sabe fazer isso Aí tem propós Aí você fala Opa, então me dá 48 horas Que eu aprendo Porque hoje você aprende tudo na internet Você descobre Então o que eu queria trazer É que o não Tem que ser extinto Na nossa vida Se não há chance De ficar maior Fica menor Eu, ó Eu pra eu dar esse voo E chegar aqui, ó Até vocês aqui, ó Falando pra vocês Eu tentei fazer No meu primeiro livro Uma série de entrevistas Eu tinha que entrevistar 23 pessoas Só que eu era estudante Sem representatividade nacional E eu disse Eu disse A maioria vai me dizer não Então eu montei uma lista Com 150 nomes Porque eu sabia Que a maioria ia me dizer não Então, ó Vou dizer Ó quem me disse não Huberto Gil me disse não Caetano Veloso me disse não Ronaldo Fenômeno me disse não Gaúcho me disse não O Lula me disse não A Dilma me disse não A Kirchner da Argentina Me disse não Até o Obama me disse não É, eu fui procurar Eu fui atrás dele Mas todas as vezes Que alguém me dizia não Eu não ia pra casa dormir Eu não ia reclamar Que a minha mãe não tem grana O meu pai Ou eu não ia Eu não ficava com dor de barriga Porque tem jovem Que é sonhador Mas no problema No primeiro dilema Que enfrenta Da caganeira É Não levanta Só depois de uma semana Eu ia Sacudia a poeira E tentava de novo Pedro Sacudia a poeira E tentava de novo Sacudia a poeira E tentava de novo E de tanto sacudia a poeira E tentar de novo Eu conseguia Fazer o meu primeiro livro Então Eu não sei Já que eu vim Do Rio Giliabela aliás Pra cá E demorou tanto Então eu tenho que fazer Vale a pena Esse momento com vocês Então eu não sei Quantos não Vocês já tomaram na vida Possivelmente Tenha sido Uma cacetada Mas eu sou O menino Que apareceu Na vida de vocês Pra falar Que vale a pena Levantar E tentar de novo E tentar Quantas vezes Preciso for E bater Em quantas portas Forem preciso E se a porta Não abrir Tu pega uma escada Sobe E pula janela Mas não aceita Ficar de fora E perder a chance De marcar E de realizar O seu sonho Então Disseram não Pra você Levanta Sacode a poeira E tenta de novo Porque a próxima Porta que você bater Pode ser a porta Que vai sair Um fim de lá De dentro E mudar a história Da tua vida E da tua família Pra sempre A outra coisa Ou a última coisa Que eu queria dizer Pra encerrar Vou falar pouquinho Aqui Que é pra vocês Vem chamar o ano que vem É você aqui ainda Ano que vem Pedro? Muda né? Tô brincando Mas É A última coisa Que eu queria dizer É que Todo mundo pode Tudo é possível E todo mundo pode Tudo é possível Então vamos lá Olha o que eu tô dizendo Tô dizendo duas coisas Importantes Tudo é possível Tudo é tudo Tudo não é a metade Tudo é Tudo Ok? Tudo Tudo é possível E todo mundo Ah Aqui é o bom Todo mundo Todos Então o chinesinho pode E o carioca também pode Mas o pernambucano também pode O cearense também pode O branco pode Mas o negro também pode O rico pode E o pobre também pode Então não se assusta Aliás Então vamos assustar Vamos assustar Os outros Porque se a gente Pode também Então nós temos que Causar o susto Naquela classe Que imaginou Que a outra classe Não podia chegar Tudo é possível E todo mundo pode Pode o que? Pode tudo Quando a gente acorda De manhã Acreditando nisso A vida muda Deixa eu dizer Eu saí daquele lugar E vim pra cá Porque num dado Momento da minha vida Eu passei a acreditar Que realmente Tudo era possível Que eu podia romper Com o curso Da minha própria história Eu me lembro Que um dia Eu recebi um convite Eu tava em Poá Eu recebi uma ligação De um cara Chamado Flávio Augusto E eu atendi Ele Que é o Flávio Augusto Diz Quem é Flávio Augusto? Ele disse É o fundador Da WhatsApp Falei Caramba Aquela WhatsApp Que eu vejo Então você é um milionário Não Sou um bilionário Falou Eu quero pegar Meu jachinho E almoçar Com você Na Paulista Eu pensei Pô Vou não Meu irmão Isso é trote Vão extrair meus órgãos E vender pra fora Aí ele falou Vamos lá E eu fui E quando eu cheguei lá Ele pediu pra eu contar A minha história E o meu sonho E a minha ideia E ele me No final da conversa Ele falou assim Edu Eu saí da periferia Do Rio de Janeiro Da região oeste Com 23 anos Eu fundei Minha primeira escola De inglês A WhatsApp Com cheque especial Dezenove mil reais Com o banco Disseram que era impossível E eu decidi As escolas Os cursos de inglês Demoravam quatro anos Eu decidi colocar Dezessete meses Falaram que eu ia quebrar E eu criei a primeira Foi um sucesso Depois fui na Avenida Paulista Com 24 anos Calça rasgada Barba pra fazer E falei Quero alugar esse prédio O cara olhou pra aquele moleque E falou Tá bom Eu acredito em você Abri minha segunda Foi um recorde De matrículas Eu fui abrindo Estado por estado Hoje eu tô Em uma porrada De país E se tornou Um bilionário Ele olhou pra mim E falou assim Eu vim aqui Saí lá Dos Estados Unidos Vim aqui Dizer pra você Que é possível Se eu conseguir Você também consegue Se eu posso Você também pode Se alguém pode Você também pode Vai Faz Faz que dá certo E aquilo marcou Minha vida E por onde eu passo Depois daquele dia Eu comecei realmente A fazer uma porrada De coisa E por onde eu passo Eu passo pra dizer Justamente isso Que se um dia Alguém passou Pela sua história Pra dizer que você não pode Pra dizer que é impossível Pra dizer que era melhor Você existir Esse cara Aliás Esse cachorro Esse vagabundo Ele mentiu E mentiu feio Porque você pode Eu acredito em você Dá pra fazer Dá pra ser maior Ó Um tempo atrás Eu tava na favela Agora Eu tô no livro Um tempo atrás Eu tava indo visitar O meu pai Num lugar muito horrível Por conta das drogas Agora Eu fui eleito Pelo Fórum Econômico Mundial Um dos 12 jovens brasileiros Que pode mudar o mundo Um tempo atrás Eu recebia na minha casa Visita de outros drogados Agora eu recebo Na minha caixa De e-mail E-mail Do Marcelo Tais Do Luciano Huck Então Você percebeu Como dá Um tempo atrás Eu tomava café da tarde Com os moleques Lá na favela Agora eu fui convidado A semana passada Pra tomar café da tarde Com o ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso E discutiu o Brasil com ele E a noite Jantar com a Marina Silva E discutir o Brasil Dos próximos 25 anos Então Percebeu? Dá pra sair do chão Dá pra sair do pó Abrir as asas E alçar um voo alto A vida é igualzinho Uma pista de voo Só que se você ficar Naquela pista Que nem um marciano Ah isso não vai ligar Nada E não chega a lugar nenhum Isso não me bota Em ponto nenhum Agora se você for o falcão Você vai olhar pra pista E vai falar Já sei meu irmão Isso aqui serve pra eu Tomar a velocidade E alçar meu voo Aí o cara vai Vai Antes dele arrancar A maioria diz Vai não Não vai Isso aqui não liga nada Isso aqui não vai dar em nada Tu diz Não marciano Eu vou porque eu sei E tu vai Tu vai De repente tu alça o voo E quando tu começa a voar Vem Tempestade Vem vento pra caramba Vem um monte de desafio Pra te lançar pra baixo Mas aí tu vai indo Tu vai indo Eu sei onde eu quero chegar Eu sei onde eu quero chegar Aí toma uma nota vermelha Mas eu sei onde eu quero chegar Aí tá sem grana Mas eu sei onde eu quero chegar Aí pega o metrô Com 12 pessoas No metro quadrado Mas eu sei onde eu quero chegar Aí vai jantar Acorda 5 horas da manhã Vai trabalhar Vai jantar só meia noite Quando chega da faculdade Cansado Pra acordar no outro dia De madrugada Mas eu sei onde eu quero chegar Aí ele vai indo Vai indo Vai indo Até que chega um lugar Que é plano Não tem tempestade Que é acima das nuvens Aí de lá Pro topo É um palito Então se a gente Não se encontrar mais aqui Porque eu vou pra lá Então eu despeço no topo Obrigado galera Obrigado 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 Eu acabei Eu queria ficar aqui com vocês Se vocês tiverem paciência De me ouvir mais um tempinho Eu posso responder Se vocês tiverem Meu voo é só amanhã às nove da manhã Pessoal Quem quiser fazer pergunta É só levantar a mão Que eu levo o microfone Até a pessoa Tudo bem? Se apresenta aí A idade O time Sou tricolor Meu nome também é Eduardo Jorge Eduardo E tenho 24 anos Eu gostei bastante De tudo que você falou Me identifiquei demais Também sou empreendedor E eu queria que você falasse um pouco Não só dessa motivação Tão grande Que o empreendedor tem Que o jovem tem De querer mudar De querer crescer Mas assim Como foi um pouco A trajetória depois disso O seu planejamento Como foi que você determinou Onde que iria chegar E como você se planejou pra isso Entendeu? Tá Bom O meu planejamento Ou a minha A coisa que talvez vai fazer Fez uma diferença na minha vida É que eu sempre tive a leitura De que? Dois pontos Eu tenho Energia Criatividade Ponto Eu precisava de mentoria De pessoas que já andaram Tipo 20 anos 30 anos Que já se quebraram muito E tinham muitas lições Pra mim passar Então Eu acredito que A minha A minha escuta A minha ouvidoria A minha A minha ida Atrás Da crítica Porque uma coisa é você Receber crítica E aceitar Outra coisa Você ia atrás da crítica Então isso foi fazer Toda a diferença Na vida O jovem Ele O jovem por natureza É criativo Ele cria Ele inventa Ele é enérgico Ele sai de uma E vai pra outra Ele tem muita Essa coisa nele Mas ele precisa do que? Precisa da mentoria De pessoas que já andaram Maior tempo E tem coisas pra ensinar Porque a chance De nós errarmos Na vida É muito grande E agora que nós vamos Tomar as principais decisões Tais como A profissão Onde você vai trabalhar Se você vai ter um negócio Você vai trabalhar com alguém A mulher Que você vai casar O homem que você vai casar O lugar onde você vai morar Imagina se você casa Com uma mulher fanfarrona É verdade Imagina se você casa Com um cara furado É um problemão É um problema Que nem na música do Rádio Problema de montão Então Esse é o momento Que é vital na vida E você decidir Tudo por si só De acordo As suas Intenções Ou presunções É um perigo O que eu sugiro Pra todo mundo Que tá nessa sala É que Abaixo de 70 anos Todos os jovens Abaixo de 70 anos É que você tenha mentores Pessoas que andaram Maior tempo que você E vai te ajudar A se planejar Porque o planejamento É vital E É muito importante Naquilo que você vai fazer E se você tiver Essas pessoas Elas conseguem te mostrar Caminhos E apontar soluções Que você Nunca imaginou Quando eu não ouço Alguém que já andou Mais do que eu Eu erro Quando eu ouço Eu acerto Então ter a humildade De ouvir E também reconhecer Que você tá errado É muito importante Quando o cara Disse Pô meu Você errou Aí você faz aquela Introspecção E vê que realmente Tem erro E a gente tá errando Todos os dias Se você não tiver errando Tem alguma coisa Fora do comum Porque quem tenta muito Erra mais Então se você não tá errando Porque você tá tentando Muito pouco Então reveja isso Mas é muito importante Ter mentores Pra te ajudar A planejar o crescimento Eu acho que essa foi A grande sorte Que eu tive Ou a grande A grande dádiva De ter ido buscar Essas pessoas Desse lance do network De você querer se comunicar E se conectar com pessoas Que estão em diferentes partes Fazendo coisas incríveis De se conectar Desde com o taxista Até o violonista Até o ex-presidente Até o dono da empresa Passar por muitas raízes sociais Com muitas visões de mundo Eu acho que isso vai te encher Vai te lotar De uma cultura Ou de uma capacidade De enxergar O que ninguém tá enxergando O que te faz seguramente Ter projetos Traçar caminhos Que é o novo E que é o absurdo Pra sociedade Valeu Meu xará Ajudou aí? Acho que é isso Pra mim É Sou São Paulino Opa E aí Tiagão Qual é a sua idade? 28 anos Qual o seu curso? Engenharia de Telecomunicações Na hora que bate o maior baque O que bateu o maior baque pra você A maior decepção Faz você repensar Se você tá indo pelo caminho certo Tudo Da onde você tirou forças E decidiu seguir o mesmo caminho Ou procurar outros caminhos? Uma coisa importante dizer Que eu nunca mudei o sonho Depois que eu entrei na faculdade Eu nunca troquei Eu mudei o método Errado a gente Vai dar muitas vezes Certo? E o erro Que te mostra Que você tem que ir por outro caminho Aliás O erro te mostra Que você pode mudar O método Que você tá utilizando Mas não alterar o sonho Acho que o sonho É seu sonho Sabe? A gente tem que Tem que persistir Aquilo que a mãe do Lula Falava pra ele Tem que teimar Sabe? Tem que teimar Então tem que ser Aquele cara chato Que vai ficar ali Naquela coisa E que parece que Não tá dando Mas Precisa ver se o método Que tá sendo utilizado É o método certo Então eu já fiz muitas coisas Que eu tive que Mudar o método Alterar a forma como Eu tava Fazendo aquilo Agora quanto a Essa coisa do BAC No BAC Eu já senti muita vontade De desistir Já jurei pra mim mesmo Que eu iria desistir Quantas vezes Eu falei Pô, eu não tento nunca mais Vou fazer outra coisa E até procurar fazer Mas aí no meio do caminho Você fala Pô, meu E a minha identidade? Me propus É o meu sonho Vou ficar ali Fazendo o óbvio Fazendo o que? Eu quero mais Aí você repensa, né? E volta Porque o BAC dói Mas toda dor passa Não dói pra sempre É que nem quando você Fecha a porta no dedo Dói pra caramba Mas uma hora passa Então a dor passa O precipício Ele transforma, né? Só que é bom Sentir essa dor Tem gente que só funciona Na dor, né? Porque senão vai indo Aí dói Aí ele começa a notar Então o BAC me machucou Já tomei muitos BACs Já chorei Já quis desistir Mas aí eu repensei Quanto eu já tinha andado Que lá atrás foi mais difícil E hoje tá mais fácil Hoje tá muito mais fácil Muita gente acredita No começo ninguém Eu acho que esse é o momento mais difícil Quando ninguém acredita em você Eu acredito nisso Ninguém, cara Ninguém Só teu pai e tua mãe Olha lá Mas ninguém Nem a tua namorada Às vezes Esse é o momento difícil Mas quando você começa A fazer uma coisa Que dá certo Mais pessoas Começam a acreditar Aí você faz outra E dá mais certo Aí vem mais gente Chega um momento Que todo mundo acredita Aí você vai lá Deixo abaixo Sobretudo respeitando E lembrando Quem foram os primeiros A acreditar Honrar os primeiros Honrar os pequenos começos Isso foi um mentor Que me ensinou Honrar os primeiros começos Isso é muito importante Aqui ó Meu nome é Fábio Eu não tenho time É, é raro Qual o seu curso Sua idade Eu tenho 21 anos Não faço engenharia de produção Novinho, cara Bom, mais ou menos Aí o negócio é o seguinte Muitas coisas que você falou Eu me identifiquei Em questão de Você ver o problema Que os teus pais passaram Pra tentar manter uma vida legal Passar uma vida legal pra você É o que eles podiam E os meus pais sempre tentaram fazer isso E também não nasceram Em um berço muito prejudicado Se você for olhar Pro nível de sociedade Que a gente tem hoje em dia Mas também tiveram Muita dificuldade E eles me passaram muito Do que que eles levaram Pra chegar até onde estão E era sempre aquilo Amanhã tem que ter Tem que ter comida em casa E tem que pagar A mensalidade Do colégio do meu filho Se ele não pagar Ele tá no limite O filho sai da escola Só que ele tinha Esse incentivo Isso seria um incentivo Eu não sei Mas uma dificuldade Que eu tenho E eu queria saber O que que você Como é que eu poderia te deixar Como é que eu poderia falar Como que você mantém Esse pilar de Ah, eu tô sempre querendo crescer Tô sempre querendo Manter o meu ritmo Como que você não esquece Todas essas coisas Que você falou hoje Por exemplo E tudo que você já viu Que te incentivou A chegar onde você tá Como que você não esquece Como que todo dia Você acorda E você vê uma nota baixa Ou então você Leva um fora Ou alguma coisa E você não esquece disso Entendeu? Não sei se você pegou A ideia geral É, é uma pergunta difícil Porque o dia a dia Ele tá muito corrido Você trazendo essa pergunta Você abre pra eu Fomentar uma discussão aqui Inclusive A gente faz muita coisa Todo dia Você manda muito e-mail Atende muito celular É muito barulho Da buzina Do trânsito Então a gente começa a fazer tudo Dialogando com o que você tá dizendo No automático Ok? Você faz tudo no automático Aí eu pergunto Se a gente faz tudo no automático Será que a gente tá sonhando? Entenda aqui Ouça O quanto a gente tá sonhando realmente? Será que a gente tá fazendo algo Porque a gente tem que fazer Pra ser aceito? Ou será que a gente tá fazendo Porque a gente sonha com aquilo? Ou será que a gente apertar O nosso botão lá Automático E a gente tá Fazendo Então essa é uma pergunta E é uma discussão A nível Brasil Porque as pessoas estão deixando isso Sonhar Então O que você trouxe é importante Como que você mantém Como você traz à memória Aquilo que você ensinou Desde lá de Do berço Desde baixo, né? É difícil Mas é a coisa, meu De você se ouvir, cara Eu acho que a gente não tá se ouvindo Acho que a gente tá cantando muito Tá ouvindo muita música Tá Muita coisa acontecendo E a gente deixa de se ouvir De se ouvir Deixa de se perguntar O que a gente quer A gente pouco se conhece Eu tenho uma amiga Que foi pro meio do deserto Ficou lá um mês Eu falei Mas por quê? Ele falou Porque eu fui lá me ouvir Eu fui me conhecer Porque a gente pouco se conhece A gente conhece tanta gente Será que a gente tá se conhecendo? A gente tenta resolver o problema Tanta gente Será que a gente resolve Os nossos problemas interiores? As nossas crises Os nossos dramas Então Pra manter isso aí Que você disse É só fazendo uma introspecção E o cara parar e falar assim Meu Agora é o meu tempo É eu me ouvir E eu tô falando Uma posição de quem Também precisa fazer muito isso É É de se ouvir Então A pergunta é Você tá no automático Ou você tá Sonhando Você tá fazendo o que te colocaram Porque tem que ser feito Ou porque Tá aqui É o seu sonho Porque tá aqui Não pode ser Uma opção Tem que ser O sonho do cara Eu acho que As coisas no Brasil Vão ser muito maiores Quando as pessoas fizerem Porque é o sonho dela Certo? É o sonho Ela tá fazendo Independente do que é É um prato de comida O cara fez aquela comida Tão bom Mas por quê? Tão bem Por que ele fez aquilo? Porque é o sonho dela Fazer aquela comida Ele sonhou com aquilo O cara Retira o lixo Da rua Tão bem Mas por que ele faz aquilo Cumprimentando as pessoas Sorrindo? Porque era o sonho dele Tirar lixo Sim Daí é o sonho do cara O cara corta o melhor Cabelo do mundo Mas não corta Porque era Uma opção de trabalho Porque era o sonho Então eu acho que Que nem eu tô escrevendo Meu livro Por isso que eu tô dizendo isso Que eu tô num novo livro Luciano Huck Fundou um instituto Chamado Criar E vai lançar um filme E um livro E eles me convidaram Pra fazer o livro De cinco histórias De jovens da periferia Que tiveram a história De suas vidas Alteradas pelo cinema E eu tava escrevendo aquilo E no meio da escrita Eu comecei a fazer Essa reflexão Será que eu tô fazendo isso aqui Porque é meu sonho Fazer esse livro? Eu tô sonhando com ele? E eu falei Pô meu Eu tô fazendo automático Cara Tô cansado Assim tá doendo Eu tô Não, não, não Peraí Isso aqui é o meu sonho Sempre sonhei com esse momento Foi o que eu sempre quis Pra minha vida Não pode ser comum Não pode ser mais um livro Não pode ser mais uma frase Não pode ser mais um pará Tem que ser um livro A frase Eu tenho que estar apaixonado Eu tenho que estar apaixonado por cada vírgula Por cada ponto Porque foi o que eu sempre quis Era a oportunidade que eu sempre queria na minha vida Que vai mudar minha história Milhares vão ler E vai ler o produto de um cara que fez Mas fez Habilitado nas suas técnicas Porque ele sabia Se começasse assim Terminasse assim Poderia ser legal Não Tem que ler Porque foi um cara que tava escrevendo Chorando do outro lado Apaixonado com a história Romantizado Envolvido Totalmente Compergido por aquele sentimento Isso que a gente precisa É fazer Porque a gente tá sonhando com aquilo E eu acho que se a gente conseguir, cara Fazer esse movimento De construir coisas Porque aquilo é o nosso sonho A gente, pô Coloca esse Brasil num patamar muito maior Quem mais? Não fiquem com Sei lá Com o que é de mim Pergunta Senão a gente tem que terminar, galera Cadê meu celular? Alguém mais? Fiquem à vontade, meu O tempo certo de encerrar Seria às oito Faltam quinze Mas eles deram até mais tempo aí Pra gente continuar Então Eu tô à disposição de vocês Como é seu nome? Eu sou Ana Beatriz Sua idade? Eu tenho dezenove anos Novinha, hein? Entrou na faculdade de qual idade? Não, eu entrei esse ano Tipo Fazia outra faculdade Mas, enfim E qual é o seu curso? Eu tô fazendo engenharia civil Legal E o que você fazia antes? Física Licenciatura Ah E você mora em qual bairro? Eu moro Agora eu tô aqui em Niterói Mas eu sou de Duque de Caxias Eu tô numa república aqui em Niterói Ah, é? Em Duque tem morro? Bastante Você morava no morro lá? Não, exatamente Bem perto de um Mas não em um, exatamente É? E seus pais fazem o quê? Meu pai é pastor E minha mãe é assistente técnico administrativo Da Petrobras Que legal, hein? Seu pai é pastor de qual igreja? Batista Rosa de Saron Em Caxias Que legal E você cresceu na igreja ou não? Sim Legal Bacana Parabéns pela sua história Ah, obrigada E qual que é o seu sonho? Eu tenho o sonho também de ajudar pessoas E eu não importo o jeito Assim, esse é o meu sonho É possibilitar que outros ajudem outros É mais ou menos isso E você acha que pela profissão que você escolheu É possível fazer isso? Eu acredito que sim Legal Que bom que você pensa assim Então tá, me pergunta Então Eu tenho contato com muitas meninas Eu gosto disso De trabalhar com meninas E meio que mostrar pra elas Que elas conseguem também Só que assim Muitas Tem aquele histórico De sonhos destruídos É bem isso E o que eu tava me perguntando aqui Durante a sua palestra É como eu posso mostrar pra elas Que Assim, eu queria falar assim Olha, eu fui na palestra Do Eduardo Lira E ele É incrível Ele me mostrou que eu posso E que você também pode A minha dúvida É como assim Como eu vou chegar pra elas E ela vai olhar pra mim E vai falar assim Porque Quem me garante Que ele Não é mais um Entre os outros Que conseguiram Por exemplo Quem me garante Que ele não é o Silvio Santos Também Que saiu do nada E chegou lá em cima Quem me garante Que ele não é outra exceção Meio que isso Bom Veja bem Quem vence Infelizmente Nesse grau Que você falou Eu não tô perto Muito longe do Silvio Mas Quem vence Que vem do nada Infelizmente No Brasil É uma exceção Então É difícil Você falar que não é Agora O gol É dizer que ela Pode ser também Uma exceção Agora Dizer que não é Realmente Talvez É um Pra cada Cem mil Porque é difícil Dar certo É difícil Então eu não posso Vim aqui Vender uma historinha De contas de fadas Não é fácil É muito difícil Porque você tem Meu Imagina o cara Que nasce num morro Que nasce numa favela Meu é difícil Pra esse cara Ele não tem referências Por isso que eu comecei Falando Quem morava Quem eram meus vizinhos Estava aqui no comecinho Acho que você não tá Calma É um trabalho De escola De ser grande Pô Agora Qual que é a maior dificuldade Dessas meninas Vencerem Vou falar como um cara Que Veio de lá Eu melhorei Mas eu não saí Claro Eu não moro mais na favela Mas eu tô todos os dias Na periferia Conhece a gente Qual que é a maior dificuldade É essas meninas Elaborarem Os traumas sociais Que elas viveram na vida Isso é o mais difícil Tô falando Então não tá longe Vamos supor O Fernando Henrique O pessoal do Fórum Econômico Mundial Me convidou Pra tomar café Discutir o Brasil Com o Fernando Henrique Cardoso E a noite com a Marina Silva Meu irmão Eu falei Eu não vou nada Cara O cara é um sociólogo O cara é entendido O cara quando eu começar A falar Ele já sabe onde eu vou terminar Não, quando eu entrar Ele já me mapeou tudo Não é? Tô mentindo? Marina? É isso Não dá Ganhou prêmio Como as figuras Que podem mudar o mundo Eu ganhei também Mas Entenda Por quê? Por conta dos traumas sociais Que eu tive Quando você tem um pai Que viveu emaranhado Quando você teve uma vida Que você queria Ter um bichinho virtual Não tinha ganha pra comprar Um bichinho Imagina o quanto mais Eu não passei Imagina qual a idade Que eu fui a primeira vez No cinema Primeira vez no teatro Primeira vez no zoológico Primeira vez É, cara Então me baniram Não me deram Então você tem um monte de trauma Você vê Coisa que você vê Que você assiste Bala perdida Quase me matou Então você vai Você vai se assustando Então Aí Como que você consegue Elaborando a sua dor Os seus traumas Você fala Não, meu irmão Tô cagando Pro Fernando Henrique Cardoso Põe isso no YouTube não Entendeu? Do jeito que ele é Eu também sou Nós somos humanos Somos iguais Aí você vai Mas o difícil é isso Dessa menina Romper Desculpa Não é romper É se desligar do passado Se desligar desses traumas E se ver Sobretudo Como um agente De transformação Quando conseguir Fazer isso Mas aí a pessoa Tem que ser liberta Hoje eu consigo Eu venho aqui Eu fico sentado Eu falo E digo todas essas coisas Porque eu sou um cara liberto Eu sou liberto Eu não tinha nada Então se amanhã Eu perder algumas coisas Que eu tenho Pra mim é diferente Porque eu não tinha Eu sei conviver Ter Não ter E ter um pouco Um pouquinho Não que eu tenha um pouquinho Então eu tô liberto Eu tô liberto Então é um processo É por isso que O Evangelho tem aquela frase Diz Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará É conhecer a verdade Se próprio E você se liberta E você consegue Fazer as coisas que você sonha Então pra essas meninas O difícil é se libertar Agora Edu Como que eu faço Essas meninas se libertar Aí eu vou dizer pra você Vou dizer Eu não tenho dúvida Do que eu tô dizendo Eu tenho convicção Plena do que eu tô dizendo Você Onde você tá lá Se você estiver com elas Se você conviver com elas Você é uma flor no pântano Você é uma flor Posicionada no pântano Uma flor no pântano Tira a flor do pântano E põe no jardim Não Se a flor ficar no pântano A flor Faz uma coisa Que é mágica Ela faz o pântano Repensar o seu posicionamento E o pântano Olha pra flor E fala Pô meu A flor é tão bonita Eu sou pântano Tão feio Eu quero ser flor E o pântano Deixa de ser pântano E passar de ser um jardim Só tem um jeito de mudar Se os frutos Que somos nós Não ficar só no asfalto Mas ir pro morro Ir pras periferias Ir pra onde tá O problema social E só se posicionar lá Eu tô aqui Não precisa falar muito É a sua vida É o seu histórico A pessoa lê Ela percebe Como você olha Como você se posiciona Como você conversa O que você tem Quais verbos você usa Isso é bonito Olha Então Ah, eu não quero ser Pântano pra sempre Eu quero ser ele Eu quero ser ela Então É a modificação Pelo exemplo Eles olham E querem ser como vocês Mais alguém? É bom até que vocês não perguntem Senão eu vou falar tudo o que eu sei Que eu aprendi na vida E vocês vão ficar muito mais inteligentes Porque vocês já sabem um monstro Aí eu vou dar tudo E vocês vão ficar muito mais do que eu Oi, boa noite Meu nome é Pedro Eu faço engenharia mecânica Sou flamenguista Qual é a sua idade, Pedro? 19 Legal Ainda sobre esse âmbito Voltando, né O âmbito da política A gente Mesmo com as manifestações A gente tem acompanhado ainda O presidente da Câmara Do Senado Nessa farra de aviões da FAB Aqui a gente tem Nosso ilustríssimo governador do Estado Com os problemas do helicóptero Que a revista VG divulgou esses dias E Andei lendo Uma proposta do senador Cristóvão Buarque Se não me engano Sobre uma reforma política Mas nós Você acredita numa reforma política Com políticos antigos? Legal, essa é a pergunta, né? E o que você achou da proposta dele? Isso, a sua opinião Não, eu Escutei rápido na voz do Brasil Vamos pra casa E Os tópicos são interessantes Mas Em políticos antigos Eu não consigo acreditar em muita coisa Que possa mudar Tá Muito boa a sua pergunta Eu quero responder de uma forma A gente lida Hoje Com problemas do futuro Então a gente não pode Utilizar uma inteligência Do passado Pra resolver uma coisa Do amanhã A gente tem que se antecipar E utilizar uma inteligência Lá da frente Então Aí você fala Edu, e esses caras Têm uma inteligência do futuro? Obviamente que não Por que não tem? Porque senão a educação Seria outra Porque na educação Das escolas públicas Você tem ferramentas Do século XIX Então o mundo avançou E a escola ficou Então como que Então isso é uma amostra De que eles não estão Utilizando uma inteligência Do futuro Isso em todas as áreas A gente está lidando Com problemas Que conferem Anos à frente Agora O que é Primordial Nesse processo É o que? É justamente O fato De que Os políticos Estão muito Estão muito longe Da realidade Por isso que As propostas deles São mancas Eles não ouvem Eles não ouvem Eles estão muito longe Eles não sabem O que está acontecendo Eles não sabem Como que é pegar o trem Ou o metrô Com 12 pessoas Um metro quadrado Eles não sabem A rotina de vida Que você tem Eles não sabem Como as pessoas Se alimentam Eles não sabem Como que é Uma sala de aula Porque estão muito longe Eles se distanciaram Então E além de se distanciar Ele não Não é do interesse deles Ouvir as pessoas Então É impossível Gente É impossível Deixa eu dizer uma coisa Eu disse Acho que ali Para o Tiago A sua cabeça Pensa onde seus pés estão Se os seus pés Só estiverem Lá no Planalto Lá onde eles estão Se os pés deles Só estiverem Onde as quadrilhas Estão alojadas Eles só vão pensar Em que? Desvio público Desenheir dinheiro público Em manobras Então é isso Às vezes faz uma política Pública Mas não é pensando Em beneficiar Em como Em qual empresa Que eu vou encaixar Para conseguir A retribuição Então Isso não é Fazer política Só existe uma forma E não tem outra Você pode não gostar Do político Da esquerda Ou da direita Mas você não pode Não gostar Da política Quanto mais A gente estiver longe Mais espaço dá para eles Eu acredito o que? Que nessa sala Estão os caras entendidos Está a gente que pensa Está a gente que está Discutindo política comigo Educação comigo Futuro comigo Emoções comigo Então A gente tem que estar presente Sim Na política Eu não sei se você Quer estar presente Como candidato Como militante Como partidário Ou como cara Que vai montar um instituto Ou como cara Que não vai ter instituto Não vai ter partido Mas vai ter a iniciativa Pessoal dele Enfim Mas tem que estar E tem que militar E tem que opinar Nas redes sociais A galera usa o facebook Para falar que a unha Quebrou Fala para falar mal Do presidente É mal mesmo Ele tem que ser criticado Porque estão fazendo cagada Presidente da Câmara Do Senado Da Câmara Desculpa Estão usando os aviões A gente tem que estar Ativamente E tem que utilizar Essa nossa vocação Para a tecnologia Porque isso é um portal O facebook As redes sociais Se tornou um portal De transparência Que você conta E as pessoas passam a saber E compartilham Tudo que você escreve Então quer dizer A gente precisa estar Essa política Só vai ser A reforma política ideal Se ouvir a juventude Só que o jovem Da favela do Morro O jovem da universidade O jovem de São Paulo O jovem lá do Ceará Porque sociedade É uma sociedade É de branco De negro De rico De pobre De classe média Então tem que ouvir todos Só que eu não sei Se eles tem essa vocação De ouvir Se tiver Muda a história E eu acho que o jovem Tem que estar cada vez mais Na política Eu queria deixar essa mensagem Eu não sou candidato a nada Mas eu estou lá E eu estou debatendo com os caras Eu vou Falo tudo o que eu penso Eu posso falar um monte de cagada Mas eu tenho que falar Porque é democracia E ele tem que me ouvir Vou e falo mesmo Ou o dia que eu estava Com o Fernando Henrique Eu falei Falei um monte Tudo estava aqui Guardado no meu coração E falei tanto Vocês não tem ideia E ele concordou comigo Falei da educação E ele mesmo concordou E falou assim Edu Quando a classe média brasileira Estudava nos colégios públicos O governo investia em educação Na década de 40 Quando começou os ensinos privados A classe média saiu do colégio público Do país Mas na rua Atingiram os filhos amigos Da classe média Aí saiu no jornal Mas não tem problema sair Tem que sair no jornal Mas tem que sair Quando entra no morro E mata um monte de gente Quando entra nas favelas de São Paulo E mata um monte de gente Porque o cara da favela É tão igual e importante Como o cara dos centros Eu acho que É isso que eu penso É isso que eu penso